Tânia é uma empreendedora individual na fabricação de roupas íntimas. Depois de atuar 18 anos na área administrativa de uma empresa, ela decidiu abrir o próprio negócio. Durante dois anos e meio trabalhou na informalidade, mas há seis meses legalizou sua empresa. Eu comecei primeiro aprendendo a trabalhar, aí a hora que eu vi que eu já conseguia trabalhar sozinha, aí que eu fui me formalizar. Foi através da lei do empreendedor individual que Tânia conseguiu legalizar o seu negócio. De contribuição por mês, hoje ela paga R$ 57,10. A primeira vantagem, eu acredito que seja pagar menos imposto para ter uma empresa formalizada e não fazer parte das estatísticas negativas, que é fechar no primeiro, segundo ou terceiro ano de funcionamento da empresa. De acordo com Beto Cruvinel, que é gerente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, para ser um empreendedor individual, o trabalhador deve ter renda anual de até R$ 36 mil. Trata-se da lei complementar 128 de 2008, que é uma lei que veio disciplinar. O objetivo dela é tirar da informalidade todas aquelas pessoas que de alguma forma podem se beneficiar de uma série de pré-requisitos de lei e que até então não tinham esse benefício. São as vantagens da formalidade que motivam os trabalhadores a aderirem ao empreendedor individual. Tânia, por exemplo, faz o investimento no presente, já pensando no futuro. Como eu já trabalhei muito tempo com carteira assinada, eu optei por, além da taxa da guia de DAS, que é de R$ 57,10, para ter a empresa formalizada, eu pago uma guia de GPS complementar no código 1295 de R$ 45,90 para poder aposentar por tempo de serviço. Existe também o benefício principal, que é o da aposentadoria, que aquele que está na informalidade, ele jamais vai se aposentar um dia. E esse que vier para a formalidade, um dia ele se aposenta com os benefícios da aposentadoria, além de todo o sistema de saúde que lhe é disponibilizado, e, claro, outros benefícios que vêm além desses que a gente falou. Tânia trabalha sozinha, mas como empreendedor individual, poderá até contratar um funcionário. Outra vantagem é a maior facilidade para obter crédito e investir na sua microempresa. Tendo uma empresa formalizada, eu tenho os mesmos direitos de uma empresa maior, dentro dos meus limites. O informal tem dificuldades, e à medida que ele se formaliza, ele vai ter todos os controles e vai conseguir, com certeza, pleitear recursos em bancos, enfim, uma série de outras providências que na informalidade ele jamais teria acesso. Diante de tantos pontos positivos, Beto conta ainda que muitos guachupianos aderiram ao empreendedor individual. O primeiro passo é procurar o contador, fazer o boletim de vistoria prévia da prefeitura para dizer se o local é compatível com a atividade pretendida, porque tem o plano diretor. E aí, em poucos dias, com toda certeza, é aberta a empresa, porque, na verdade, ele trabalha sob a égide de uma concessão provisória para depois formalizar tudo. Então, o procedimento é muito rápido.